Música Onde você quer que esteja no Maranhão, no Brasil ou no mundo? Você sabe por que eu falo mundo? Por causa desse portal aí, mostra aí Mostra o aplicativo aí produção, mostra aí Portalguará.com Aí está o nosso aplicativo Onde você pode, sem dúvida nenhuma Assistir a programação da nossa TV Guará Você acabou de ver aí o Danilo Kixaba Com o Guilherme Teo no ar, não é não? E amanhã tem reprise do programa do Danilo E o meu, de seis às sete, não é não? O meu não, desculpe, o nosso Não se fala, nós devemos falar É no plural O nosso programa tem reprise de seis às sete Danilo Kixaba, de sete às oito Dois programas aí, ó Um atrelado no outro Para você ficar feliz, entendeu? Portalguará.com Olha, você pode entrar em contato com qualquer lugar de pessoa No mundo inteiro Ei, liga, bota aí Portalguará.com ao vivo Não é não? Olha, hoje parece até que eu vou mostrar as fotos Da nossa amiga Vanessa Marcel Que está na Flórida, nos Estados Unidos Todos os dias ela assiste o nosso programa Ela pega o celular Coloca lá uma tomada e joga na TV A vizinhança toda vem assistir o Zé Cirilo Aí na Flórida, né Vanessa? Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos aí pra você Que lá fazendo um curso de pós-graduação, né? Tchau Vanessa, um minutinho já, tá? Eu vim com o de perto essa moda masculina Nota 10 lá do Shopping Monumental Tá aqui, ó Ó, já imaginou? Você vai a de perto, compra um terno Compra uma gravata Pra dar de presente a quem você ama Compra um sapato lindo desse, não é não? Ó, uma camisa esporte Uma camisa social Quem que não gosta de receber o Natal da de perto? Todos nós amamos o Natal da de perto, não é não? Olha, já chegou a hora aqui, ó Amigos da Flórida Atenção, vamos mostrar as fotos aí, vamos lá Olha, amigo na Flórida Doutora Vanessa Maciel Ó, pega atenção aí, ó A doutora Vanessa, ela é filha da minha amiga Gueliane e do meu amigo doutor Ozeias Martins, não é não? Ela tá com o maridão lá na Flórida, não é não? Há quase dois anos Fazendo um curso de pós-graduação Com a família toda reunida aí, ó Eita, rapaz Com a Elayne, com a família toda O maridão Vanessa, com a família Eita! E ela tá fazendo uma pós-era Para ter conhecimento mais detalhado Para o tratamento de crianças especiais Que coisa linda a Vanessa tá fazendo, não é não? Os sobrinhos foram até visitá-los lá Uma época dessa Tá aí o Maurício Filho do Zé Nilson Da Estela, não é não? Com outro irmão Rapaz, essa família linda Família Maciel, não é? Meu amigo Zé Luiz Meu amigo Zé Valter Meu amigo Zé Nilson, não é não? Eita, Vanessa Vem de lá com os conhecimentos Levaram até a cachorra cadela Leste, não é não? Lá para os Estados Unidos Na universidade de Linn Ela está fazendo o curso de pós-graduação Parabéns, Vanessa Sucesso aí com o maridão Com a família toda Aí na Flórida Nos Estados Unidos Ligadinho com a gente É muito bom, né? Por isso é que é bom o aplicativo Eu falo sempre para vocês Não tem mais essa Televisão tem que estar casada E outra coisa Não tem divórcio para essa união Não tem desquite Não tem advogado No mundo Nem ministro supremo Que acabe com essa união Rede social Com o quê? Com a televisão Daqui a pouco O nosso programa está aí Para o mundo todo Para o mundo todo Já está agora Mas daqui a pouco Vai para o Facebook Vai para o Instagram Vai para o Twitter Vai para todas as nossas redes sociais No YouTube O YouTube nosso Graças a Deus Está bombando Eu fui olhar hoje aqui Nós estamos chegando A quase 86 mil amigos No nosso YouTube Quase 100 mil No nosso YouTube Você tem uma ideia De como as coisas bombam, não é não? E fora as nossas redes As nossas redes de transmissão Graças a Deus Nós temos 12 redes de transmissão No nosso celular 12 Cada uma tem 665 pessoas Multiplica aí Rapaz, é muita coisa Se nós formos colocar Os nossos seguidores Do marketing Do Chalibral É mais de 1 milhão e 200 É só você visitar o CQC Para saber o que aconteceu Há 5 ou 6 anos atrás Vamos lá Atenção, portal Receita Federal Notificará Contribuinte Do Simples Nacional Ah, depois das eleições Lá vem uma roxa aí, ó A Receita Federal Do Brasil Enviará notificações A empresas optantes Pelo Simples Nacional Em todo o país Alertando sobre inconsistências Em valores Declarados Olha, eu vou dizer Um negócio a vocês aqui Não é porque Nós estamos vivendo ainda Uma época aí Dessa pandemia, né? Que a pandemia Não é só do coronavírus, não Tem pandemia da malária Tem pandemia da diabetes Da doença Tem a pandemia Da pressão alta, não é não? Tudo é uma pandemia Que o corpo Está aí recebendo E sendo abastecido Entre aspas De coisas ruins, não é não? Você tem abastecido O seu organismo De coisas boas, tá bom? Então tem que saber Que está nisso aí Não é porque está Nessa história de pandemia De coronavírus Que você vai só negar Não pode só negar Quem deve É o seguinte Devo Não nego Pago quando puder Não tem essa história? Eu devo Tu deve E nós devemos Vamos conjugar esse verbo Eu devo Tu deve Se ele deve Nós devemos E por aí vai Mas temos que continuar Vai lá Vai na receita Vai lá Na prefeitura Vê seu IPTU Se está com Faz lá uma legalização Chama o cara Divide quantas vezes Não é não? Tem que pagar Se não tiver o imposto O país não anda Não é não? Vamos lá Demanda de famílias Movimentam Semana de conciliação Em São Luís O centro de conciliação Inclui na pauta Da semana nacional A audiência de processos Que tramitam Nas varas de família Também realizou Audiências relativas A casos pré-processuais Demandado diretamente No centro Tá bom, né? Essas varas de família Movimentam aí Sabe? Porque a família Sem dúvida nenhuma É a célula mata de tudo Da nossa vida Temos que respeitar A família Olha, a família pode ser o seguinte Às vezes tem um irmão Que não gosta do outro, né? Tem até A Bíblia diz que Caim matou Abel Não foi? Tem um irmão que não gosta Tá um ciúme Porque o pai trata mal A irmã e tal Mas na hora, meu amigo Na hora do pega pra capar Todo mundo chora E todo mundo ri Não é não? E o Natal tá chegando Natal é família, viu? Família, união, amor e veneração Principalmente esse ano aqui, tá? Presta atenção aí Vamos lá Aumento de estagiário Lá vem a TV Guará Com o seu jornalismo Pra você, galera Olha, tem tanta coisa boa Nesse programa de hoje aí Mas tanta coisa boa Aguente aí Pera aí, ó Mercado de trabalho Nada promissor Empresas fechando portos Pandemia ainda gerando Indecisão do comércio Mudança do estilo de trabalho Mas mesmo assim Os estágios são necessários E grande empresa Me apostando E novos profissionais Com novas ideias Meu amigo O... Você tá trabalhando em casa ainda? Hein? Hein? O home office O home office bombou, não foi? Bombou nessa pandemia Era uma profissão que Talvez você Tinha potencial pra isso E não sabia que você era Um home office Que podia ganhar uma grana em casa Com notebook Com computador Mas vamos ver como é que A nossa TV Guará Foi analisar esse fato Joga na TV Que o povo do mundo quer ver Vamos lá Este é o Emerson Estudante de administração Atualmente ele está estagiando Em um dos maiores grupos Empresariais do Maranhão Um grupo que reúne Diversas empresas Trabalhando há cerca de três meses No departamento pessoal O Emerson tem a missão de Todo mês Fazer a folha de pagamentos Trabalho que ele faz Com a experiência De quem já teve Outras três oportunidades Como aprendiz Está hoje uma oportunidade Também de ligar A parte teórica Com a parte prática Então toda essa vivência Aqui no âmbito profissional Toda essa experiência Aqui é de suma importância Porque de fato A gente consegue Trazer tudo o que a gente Aprende na universidade Para que nossa área de trabalho A Juliana também passou Pela mesma empresa Como estagiária Formada em psicologia Ela teve o trabalho Enquanto estagiária Reconhecido E foi contratada Em 2018 Eu tive essa oportunidade De estar vindo Fazer o estágio Aqui no grupo E foi muito importante Porque a gente está Inserido dentro Do mercado de trabalho A gente está tendo Contato com pessoas De profissões Profissões diferentes De graduações diferentes Mas que trabalham Dentro de um mesmo setor Do caminho que o Emerson faz Para a trajetória Que a Juliana fez O estágio foi E é De suma importância O momento tem sido Bom para eles Depois de congelarem Programas de estágio Por conta da pandemia As empresas estão Voltando a contratar Dados de uma consultoria Especializada em recrutamento E seleção de estagiários Trainees E jovens aprendizes Indicam um aumento De 35,8% Na oferta de vagas A comparação foi Entre o primeiro E o segundo semestre Do ano De janeiro a junho Os números foram Só de queda 37% Na região norte 27,9% No nordeste A região centro-oeste Teve a maior retração Com queda De 42,6% No número De oportunidades Para estágio Com a volta De diversas atividades As empresas Se abriram Novamente Ao processo A empresa Ela já tem Essa cultura De desenvolver As pessoas Que estão Dentro da casa Para assumirem Vagas Tanto no âmbito Operacional Quanto no âmbito Administrativo Através Desse desenvolvimento Que ele é feito Diariamente Enquanto o jovem Está dentro Da nossa casa A gente consegue Perceber Essas evoluções Tanto pelo setor De responsabilidade social Que faz esse acompanhamento Quanto o próprio gestor Que desenvolve Essa pessoa Diretamente Em alguns casos O estágio Pode significar A efetivação Realidade da Juliana E desejo Do Emerson Inclusive Trabalho em equipe Porque é diferente A gente estar trabalhando Com pessoas Que estão vindo De áreas distintas Mas que se integram Juntas Em atividades Parecidas Essas pessoas Que estão dentro Da casa São sempre As primeiras A serem observadas Avaliadas Para conseguir Essa vaga Dentro da empresa E tem de suma importância Com toda essa experiência Aqui Para me levar Para a minha carreira Profissional Olha Pagou na manhã De hoje Operação Descalabro Que apura Suposto esquema Criminoso No Maranhão Voltado ao desvio De recursos públicos Para a área Para a área da saúde Por meio De direcionamento De licitações Estima-se Que a fraude Pode ter gerado Prejuízo De 15 milhões De reais Aos cofres públicos Segundo a PF Um deputado federal Teria desviado Dinheiro De suas emendas Parlamentares A área da saúde De abril A dezembro De este ano É aí O que na verdade Nós estamos mostrando E Ainda Adossando A notícia A polícia federal Decretou Essa operação Chamada Descalabro Porque realmente É uma palavra Bem colocada Descalabro Que apura Suposto esquema Criminoso E Estiveram na casa Do deputado federal Josimar do Maranhãozinho Não é não Onde foram Resgatados Parece que Dois milhões De reais Contados lá Pela polícia Federal O trabalho Contou com a participação De noventa e oito Policiais As penas Somadas Podem chegar Trinta e quatro Anos de prisão O nome da operação Foi dado em razão Do prejuízo pesado Causado aos cofres públicos Em pena época De pandemia É aquela história Jogaram a isso Que algumas pessoas Foram lá E Morreu pela boca Como diz Peixe não morre pela boca Então está aqui O fato de nós Estarmos noticiando Aqui Não é só Mostra o noticiamento Isso já é uma notícia De cunho Nacional Todas as televisões Do Brasil Todos os jornais E os blogs Realmente de referência Né E nós estamos Passando pra você A essa informação Uma vez mais Vamos lá A polícia federal Que tome conta É isso que tome conta Ainda bem Que a operação Lava Jato Já foi prorrogada Até outubro de 2021 Se for prorrogada Se for prorrogada Não é não E o ministro Lewandowski Está em mãos Com uma série De outros dados Sigilosos Né Que inclusive Vão Segundo essa Essa operação Descalabro Né Que foi Deflagrada Os candidatos A prefeito Que muitos Foram eleitos Né Não Poderão até Não assumir Seus cargos Poderão até Não serem diplomados Segundo a informação Que a gente tem Do Superior Tribunal Federal STF Né Vamos lá Vamos aguardar O decorrer dos fatos Né Vamos lá Mulher presa Imperatriz Com mais de 9 mil Em cédulas falsas Uma mulher Foi presa Em flagrante Embarcando Em um micro-ônibus A caminho do estado Do Tocantins Com 9 mil e quinhentos 9 mil e quinhentos Rapaz Aí pegaram a mulher Ela chorou Ela está sendo Investigada também Pela equipe Por susfeita de Tráfego Interestadual De droga Não é só Os 9 mil e quinhentos É a droga Né As mulheres estão Infelizmente Envolvidas Muitas delas Agora E muita Bandidagem Né Essa aqui é a verdade Muita bandidagem Flávio Udino Anuncia Que comprará A vacina Do Butantan Flávio Udino Anunciou Que adotará Cinco medidas Em relação A vacinação Contra a Covid-19 Segundo o governador Do Maranhão Irá adquirir As vacinas Que serão Produzidas Do Instituto Butantan E também De outros países Via Opas Vamos ouvir Vamos ouvir o governador Flávio Udino Joga na TV Que ele vai falar Vamos lá Nós teríamos E temos Recursos reservados Em etapas Como o próprio governo Do estado de São Paulo Anunciou Como o Reino Unido Anunciou A Inglaterra Não vai fazer ainda Vacinação em massa De toda a população Eles começaram De idosos Profissionais de saúde Então nós Temos uma programação Financeira Para em etapas Eventualmente Se for necessário Ou seja Se o governo federal Não cumprir Os seus compromissos É claro Que eu tenho Condições De ir em etapas Ir adquirindo Essas vacinas E ir ofertando De acordo Com o escalonamento Como tem sido Mundialmente Adotado Não é algo Confortável Mas é um Sacrifício Necessário É um esforço Necessário Porque obviamente É uma prioridade Sobretudo Para os grupos De maior risco Porque sabemos Que isso impacta Inclusive O funcionamento Da economia Nós não teremos A retomada Da economia Geração de empregos Com esse nível De incerteza Insegurança Existente no Brasil Por isso Não há dúvida Que a vacinação É uma prioridade máxima E eu vou alocar Todos os recursos Possíveis Se o governo federal Infelizmente Mantiver uma atitude Omissa Mediante Claro A autorização Do supremo Tribunal federal Porque eu tenho Que cumprir As leis É isso aí Falou o governador Vamos lá Olha Falando agora Sobre subregistro Civil De nascimento Segundo o IBGE Três milhões De pessoas Nessa situação Aqui no Maranhão Cidade como Belágua Pinheiro Nessa situação Sobre registro Vamos ver Que história É essa daí Joga na TV Que eu vou ficar De braço Cruzado aqui Para me ver Vamos lá Você pode não acreditar Mas em algum lugar Do país Tem uma ou mais Pessoas que são Invisíveis Para a sociedade Como isso é possível Segundo o último Levantamento do IBGE Três milhões De pessoas Vivem no subregistro Civil Em todo o Brasil O Maranhão É um dos estados Brasileiros Com maior índice E lidera no Nordeste 6,4% dos maranhenses Não são registrados No cartório Os municípios Com maior número De pessoas Sem registro São Belágua Pinheiro E Codó Cada uma Dessas pessoas Vive numa situação De subsistência Como se elas Nunca tivessem nascido A falta de registro Civil Para uma pessoa É como se fosse Uma porta fechada Ela não tem acesso A outros documentos Como carteira de identidade E CPF Ela não tem acesso A serviços básicos Como as unidades de saúde E escolas E também não tem acesso A políticas públicas Como por exemplo Acesso ao mercado de trabalho Para reduzir estes números A Corregedoria Geral da Justiça Realiza de 9 a 11 de dezembro A semana de mobilização E combate ao subregistro Civil de nascimento A instalação de unidades Interligadas De um trabalho articulado Entre o poder judiciário E o executivo Por meio dos seus postos De saúde No sentido Da gente diminuir Travar realmente Uma batalha Intensificada Durante esta semana Contra o subregistro No nosso estado Para facilitar o registro Civil dessas pessoas A Justiça está criando Uma interligação De cartórios E unidades de saúde Um bom número De postos De registro civil E unidades Interligadas Estão à disposição Para receber aqueles Que querem ser reconhecidos Na sociedade No sentido De que as crianças Logo que nasçam Elas já saiam Dessa unidade De saúde Já com o seu Registro de nascimento Seria uma coisa Concomitante Ou seja A criança já sairia Documentada Da unidade de saúde Olha Falar em registro Eu me lembro Do meu velho pai Tabelião 54 anos Em Pedreira Tinha pessoas Que eu registrasse Lá no cartório Do meu pai Pessoas com 30 40 50 anos de idade Que nunca tinham sido registradas Tem dessas coisas E ainda continua Ei Ó Chica Diniz Olha Ó Chica Diniz Olha Olha esse óculos Aí imaginou Você dar de Natal Uma pessoa que você ama Da sua família Ou você ganhar Um óculos lindo Desse daqui É muito bonito Você fica olhando O céu assim Bem cheio De charme De elegância Com milhão de estrelas Não é Marquinho? É só você ir Em alguma das franquias Do Marquinho Tem São José de Ribamar Aí na Terra dos Milagres É não? Do Padre do Maranhão Tem no Maiobão No Pátio Norte No Parque Vitória Olha o Papai Noel Chegando nas franquias Do meu amigo Marquinho Veja aí Alguém já te pediu Óculos de presente? Eu quero meus óculos Óculos de grau e sol Eu quero Óculos de sol e grau Vou ganhar Nesse Nadal Nas óticas Diniz Combo de óculos de grau e sol Você quer? Eu quero muito ganhar Óculos de grau e sol Tô feliz Nesse Nadal Óticas Diniz Agora Lá na Avenida De Jerôme de Albuquerque Tanta coisa linda Que a Reveste tem pra você Deixar sua casa Seu apartamento Maravilhoso Não é Paulo? Que veja aí a Reveste Vamos lá Para tirar suas ideias Do papel Conte com a Reveste Aqui você tem O que há de mais moderno Em materiais Para marcenaria Construção a seco Maquinários Ferramentas E muito mais Conte com a validade E qualidade De quem tem 23 anos De experiência No Norte e Nordeste E para facilitar Oferecemos a melhor Entrega do segmento E parcelamos em até 10 vezes Realizar seus projetos Fica mais fácil Com a Reveste Pode confiar Olha essa decisão aqui Ó O Ministério da Saúde Olha que decisão aqui Galera Definiu Em R$ 1.550 O valor do incentivo Financeiro A ser pago Mensalmente Pelo Governo Federal Aos agentes comunitários De saúde Parabéns A portaria Com um novo valor Que é pago A título de custeio A esse profissional E foi publicado No Diário Oficial Da União Do dia De ontem Ah ontem Ah foi feriado aqui Mas o Diário Oficial Saiu Foi ontem Dia 8 Dia de Nossa Senhora Da Conceição Dia que se aplicou A primeira vacina Lá no Reino Unido E no dia De Nossa Senhora Aqui né Ela intercedendo aí Por todos nós Coisa boa cara E como sempre ouvimos A ajuda vem de onde Menos a gente espera Não tem essas coisas Rapaz eu não esperava Que essa ajuda Vinha daqui ou daqui lá Vem veja aqui E é sob a força De vontade De Renilson Que hoje Abriu um leque De oportunidade Para de vencer Na vida O sonho dele É passar do concurso Público Para guarda municipal Vamos assistir A reportagem De Eduardo Vamos lá É o cara É o cara Do sorvete É É Do sorvete Que bom Rapaz Sorvete Que bom Aqui não tem mexa Que bom Não tem nada Com a gente Mas eu sou mais Daquele da casquinha Da praia grande Aquele que o cara vive Levando na cabeça Sorvete de coco Sorvete de coco Não é não? Queria beijar Vamos lá Estudando aí Vendendo picolé Estudando aí Pro concurso da polícia Polícia guarda municipal O vídeo que viralizou Nas redes sociais Tem menos de 30 segundos E conta um pouco Da história do Renilson Ele trabalha Vendendo picolés No centro de São Luís E entre um intervalo E outro Aproveita para estudar O sonho dele É passar em um concurso público Para guarda municipal Vem surgindo interesse Há dois anos Eu venho estudando Estudando mesmo Com rigor Mesmo Mais esse ano De 2020 Venho estudando E De repente Aconteceu isso Tudo na minha vida A gravação foi feita Pelo tenente Arraes Que no dia Estava trabalhando Na região E se identificou Com a história De luta Do Renilson Era um sonho Que eu tinha Ser oficial Da polícia militar Coisa que hoje Eu sou realizado Hoje eu sou tenente Da polícia militar Oficial de carreira E aquela cena De ele estudando Na praça Com o carrinho De picolé Ao lado Me chamou atenção Além de me chamar atenção Me tocou muito Hoje o jovem De 26 anos Continua vindo Todos os dias Do anjo da guarda Para o centro De São Luís E ainda carrega A apostila Que ganhou de um amigo Para estudar Com novas oportunidades O Renilson Pretende ser aprovado Em 2021 E assim conseguir Uma vaga Na guarda municipal E futuramente Quem sabe Até fazer parte Da polícia militar Do Maranhão Eu acredito Agora Dessa vez Eu consigo passar Essa prova Porque muitas oportunidades Estão surgindo para mim Cursos Pessoas me ligando De outros estados Me oferecendo Um bolso de estudo Também Agora eu estou escolhendo Onde que eu quero estudar Essa iniciativa Serviu de uma oportunidade Para que ele consiga Alguma coisa na vida dele Cara É muita força de vontade Olha esse cidadão aí Esse policial Que Deus lhe abençoe Você está dando Esse rapaz Um presente de Natal Este ano Que ele vai conquistar E para o ano Você vai ver Onde ele vai estar Do seu lado Sabe o que é isso aí? É o amor Que as pessoas têm Um pelo outro Nós devemos ter Um amor pelo outro Sabia? Tá? Nós não podemos deixar Que as pessoas Abusem da gente Isso é diferente Abusar Você se entrega muito Você ter bom demais É excessivamente bom Abrir as pernas Não é assim Não é desse jeito Agora Resiliência É a palavra De cidadão Superação São poucas São poucas palavras Resiliência Vencer o obstáculo Meter na cabeça Que vai dar certo Cultivar no cérebro Que eu vou chegar lá É minha vontade É minha determinação E chega Não é não? E tem tanta gente Que as vezes Não é como o cidadão Que está com a Carrocinha dele De picolé Que tem tanta Oportunidade na vida Que as vezes Um pai ou a mãe Entrega E os caras Não dão o mínimo valor Você conhece Esse tipo de gente? Conhece? As vezes Na própria família sua Tem um Uma pessoa Desculpe né Não quero Não é não? Abre demais Faz isso Faz aquilo Dá aquilo Dá com lá E acaba Não é não? Não dane nada Isso é um exemplo De superação Sabia? Resiliência é pouco É isso aí Vamos lá Olha eu falei ontem Que o SESI está abrindo Um concurso aí Com salários que vão De dois mil A sete mil reais O serviço social Da indústria O SESI rapaz Um processo seletivo Para preenchimento De vaga Para profissionais De ensino médio E superior Em São Luís Açailândia E Imperatriz E o é Açailândia É Imperatriz Está vendo aí Açailândia e Imperatriz Olha por falar Em Açailândia Uma notícia que as pessoas Talvez não tenham conhecimento A duplicação De Açailândia Para Imperatriz E vice-versa Que é uma estrada Muito tortuosa De 60 quilômetros Já começou Obra do governo federal Rapaz É obra Esse ministro Tacizo Meu irmão É um monstro Não é não O que ele tem feito aí Por esse país afora Vamos lá Deixa eu ver aqui O que tem mais aqui Deixa eu ver Olha Deixa eu ver aqui Codevasp Abre concurso Com salário Que pode passar De 8 mil Ah eu falei isso ontem É mas quando se trata De dinheiro De ganhar grana Olha são 91 vagas Viu galera Ó Além da formação De um cadastro As inscrições vão até O dia 22 22 de dezembro Está aí a dica Para você Não é não Eita coisa boa Cadê a marca do Senac Meu amigo O doutor Ayrton Grande doutor Ayrton Batista Lopes Diretor regional do Senac Não é não Que tem visitado As unidades do interior Do Senac O Senac Que sem dúvida nenhuma Tem um papel social Muito importante Na qualificação De pessoas Para buscarem Quem sabe Aquele curso E gratuito Com as quase 4 mil vagas Que foram abertas Para construir um futuro Promissor Para ele E para a família Parabéns ao Senac Pela maneira Como ele conduz As coisas no Maranhão E o nosso Selma Não é não Nosso Selma Quero parabenizar O pessoal do Selma Em 30 anos Não é não Doutor Mauro Já vem café cura Rapaz Esse curso de medicina Do Selma Está fazendo o maior sucesso Do Maranhão E no Brasil Os formandos As pessoas que saem Dessa faculdade de medicina Com um laboratório Fantástico Tecnologia De ponta Aprovada Pelo Ministério De Educação E Cultura São só Elogios Não é não Graças a Deus O Selma É nosso É nosso orgulho Não é não Eita Cadê o centro elétrico Rapaz Luizia Você já montou Sua alvo de Natal A minha amiga Simone E meu amigo Nelsinho Soário Júnior Daqui a pouco Vou mostrar o Nelsinho Não é não Já montou O alvo de Natal Nelsinho Nelsinho Amo você Que no meu coração Com a Simone O Lucas Que é médico Hoje Com especialidade Para deixar as pessoas Com a visão mais bonita Não é não Rapaz E o Guilherme Que está imundo lá fora O Guilherme Valadão Daqui a pouco A gente mostra Essa história do Nelsinho Para você Ei Nelsinho Já montou Saúde de Natal Oi Nelsinho Tá Viva a vida Deus lhe deu Paz, saúde, amor E felicidade Monte sua árvore de Natal Com as luzes do centro elétrico Veja aí Nessa quarentena Nessa quarentena A gente encontrou Tempo pra tudo Tempo pra arrumar casa Cuidar dos filhos E até tempo Pra cuidar da gente mesmo Mas agora É tempo de retornar Colocar tudo No seu devido lugar Com consciência E responsabilidade Nossas lojas Estão equipadas Com túneis De descontaminação E você Ainda pode contar Com outros canais De compra Como DriveThru E WhatsApp Para o centro elétrico Sua segurança E sua saúde Estão em primeiro lugar Afinal Tamo junto Agora e sempre Olha Presta atenção Às vezes você tá adoentado Às vezes você tá Com problema de cabeça Tem pessoa Eu conheço a pessoa Paz, esse cidadão Tá com problema de cabeça Às vezes é Tá com estresse Tá agonhado Tá nervoso Fica zangado com tudo O organismo não tá legal Entendeu? Você quer ter aquele bem-estar Tranquilo Quer fazer um tratamento A você E voar Olha Muitas das vezes Você gasta a sua graninha Com tanta bombagem E se esquece de Saber que o seu corpo Tem que tá em paz Seu corpo tem que tá legal Seu corpo tem que saber Que ele tem que tá em movimento Crescente Para você ser feliz Ali Na ponta da areia Ao lado do Haruki Não tem um Haruki ali? Defundido number one Na ponta da areia Ao lado do Vina Delmar Aquele prédio Corro de Rosa Chamado de Pantera Corro de Rosa Foi instalada agora Uma terapia holística Medicina integrativa Muito legal As pessoas que têm ido lá Estão saindo de lá Felizes da vida E dizendo Faltava isso da cidade Preste bem atenção PCVT e o telefone Para você marcar Sua consulta lá Veja aí Faltava isso da cidade 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 Preste bem atenção Vou chamar o break Olha o break aí Stand by Eu volto já Vamos dançar Vamos cultuar as nossas praças Vamos lá Olha o meu amigo empresário Mariano Marques Vai estar dia 18 aqui Me formou a sua marqueteira Minha querida Adriana Ainda aí em Replus Ele vai falar sobre essa empresa Que há 30 anos Vai completar 30 anos No dia 21 de janeiro Uma grande festa E ele sem dúvida nenhuma Tem uns programas Software Que na verdade Fazem com que você Que trabalha na área de saúde Possa conquistar Outros espaços Que às vezes você não está Ligadinho Vamos ver O que a Ingeplus Tem para você Vamos lá Vamos mostrar aí O SISAC Você está vendo Vou me aproximar aqui Faz mostrando aí Que você vai ver Você vai ver aí Que você pode aumentar Os seus ganhos Veja aí A Ingeplus Sistema SISAC Traz para você Cada marco Crava o seu valor Saiba agora Como ter uma gestão De saúde Segura e eficaz Olha aí Profissionais Que vocês trabalham No setor de saúde Os programas estão aí Telemedicina Uma nova realidade Para combater Novos desafios A palavra da moda É telemedicina Sabe quem tem isso Esse programa A Ingeplus A Ingeplus Agora só ela tem São 30 anos De respeito e credibilidade Que vem Vem no telefone aí 3 2 2 1 Você vai ver aí Módulo compacto Com várias ideias 3 1 3 1 2 1 2 1 0 0 Você pode ligar agora 3 1 3 1 2 1 0 0 9 9 80 0 0 0 0 5 Esse 3 1 3 1 2 1 0 0 0 Vai bombar Não vai? Doutor Mariano Deus lhe proteja Vai ser inaugurada Vai ser inaugurada uma praça linda Aí do lado da Ingeplus No Parque Xalô Não é não? Ô praça bonita menina Vamos lá Cadê a nossa internacional Rapaz? Aqueles ferribotes Não é não? Chegando o Natal Chegando ano novo Os ferribotes da internacional Vão cada vez mais Receber passageiros Para a nossa baixada Não é não? Para Pinheiro Para Bequimão Para São João Batista Essa região toda linda e bonita Aí do nosso Maranhão Não é não? Internacional Marítima Eita coisa boa Ei Você conhece o Lebaron? Ah conhece? Então vai continuar conhecendo Não conhece? Vai conhecer agora Olha aí ó Olha isso aí ó Campo, aeroporto, tazã Casa do tazã Um dos motéis mais bem estruturados Para o amor Para a vida Para fazer fazer aquele amor gostoso Não é não? Eita Lebaron Que tá na crista da onda Dentro do Brasil Não é não? Vamos lá Vamos aqui STF confirma a decisão Que equipara teto salarial De juízes federais e estaduais Olha aqui ó Por nove votos a um O Supremo decidiu manter uma decisão Que igualou o teto de remuneração De juízes federais e estaduais A decisão foi tomada em julgamento Que se encerrou na última sexta-feira Dia 4 Em plenário virtual No qual uma má debate Os votos são depositados No sistema eletrônico do tribunal Você sabe quanto ganha um juiz federal? Sabe quanto ganha um juiz Em estadual? Pois agora tudo vai ser O mesmo teto O mesmo teto A mão tem que chegar no teto Tá não? Pazueiro disse que o governo Comparar qualquer vacina Com o registro da Anvisa Em outubro Bolsonaro vetou O compra de vacina Do laboratório chinês Do Instituto Butantan Nessa segunda Governador João Doro Anunciou o início Da vacinação em São Paulo Em 25 de janeiro Olha eu vou contar um negócio A vocês para continuar dizendo Que graças a Deus No meu trabalho profissional Completando 35 anos de televisão No dia 5 de março E o trabalho que hoje aqui Nós estamos na TV Guará Já passamos essa terceira televisão Sinceramente Cada um na sua parte né Mas nós seres humanos Não estamos gostando nada disso Você está gostando? Dessa briguinha do governador de São Paulo Com o presidente Não sei o que Alfineta aqui Alfineta ali Está errado isso daí Se tratar de uma vacina Tem que ter um denominador comum Tem que sentar na mesa Tem que discutir Entendeu? Independente Se o presidente está fazendo bacana Se não está Se o governador de tal estado Isso daqui não é legal Principalmente para a cabeça da gente Você já imaginou O que muitas pessoas estão pensando Rapaz O cara diz uma coisa O outro diz outra O presidente diz uma coisa O governador diz outra O prefeito diz Rapaz Dói da qualquer cidadão Cara Aí nem resiliência ganha Para enfrentar esse obstáculo Porque aí mexe com a mente da pessoa Não é doutor Nelson Soares Não mexe com a mente? Mexe Não é vacina da China É da Espanha É da Inglaterra É dos Estados Unidos Lá vem um trampo falando Que não sei o que Rapaz Enlouquece a humanidade Do jeito que as pessoas estão apavoradas Usando máscara E 24 horas aí Isso não é legal Nós teríamos que ter Uma união Tá? De todos Nossos governantes Em prol de uma vacina Que sem dúvida nenhuma Aquela história Vai ser vacinado? Vai É a primeira vez? É Vem a segunda Vem a terceira dose Isso Todas as vacinas São assim Olha Deus Nos cuide Deus nos salve Vamos lá Eita Jesus É difícil Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui São Paulo está dizendo Que o material será enviado No próximo dia 15 Vai começar a vacinação Eita Jesus Tem que ter muita cautela Meu amigo Eita E muita canja na barriga Para não fazer mal Ministério da Saúde Diz que iniciou Negociação Para a compra De 380 milhões De seringas e agulha Quer dizer Além do problema Da vacina Tem que comprar Agulha e a seringa Para aplicar Rapaz Olha Você Não é conselho Se conselho fosse bom Era pago Fique na paz Na tranquilidade Oremos ao Senhor Muitas pessoas Que estavam longe de Deus Pensando Pensando só No excesso Material da vida Eu tenho isso Eu tenho aquilo Eu comprei isso Eu comprei aquilo Isso é meu Nada é nosso Passando de pai De avô Para filho Essa aqui é a verdade Temos que terem amigos Sentados numa mesa Tomando um chupim Batendo um papo Não é não Conversando E não desprezar os amigos Que nós temos Tá bom Porque isso daqui Só Deus dá causa Vamos lá Bolsonaro coloca Militares na visa Para controlar A política de vacina Contra o coronavírus Olha aí Eu estou falando E está ele aí Do jeito que ele é pesado Não é não Está colocando Para tomar conta Ficar de olho Eita Cristo Eita meu Jesus Rapaz Tem que ter muita paciência Fechar escola Contra a Covid-19 Faz do Brasil Exceção global É Porque em vários países Da Europa Foi decretado o lockdown Nas últimas semanas Por causa da escalada Do número de infectados Bares e academia De ginástica Foram fechados O que quer dizer É que as escolas Estão previstas Para abrir em março Né Esse ano já era Já foi Não é não O offline O home office Está funcionando Tudo bem O homem preso Em velório Da companheira Onde foi isso O homem preso Acusado De ser o responsável Pela morte Da companheira Juliana Ferraz Nascimento De 23 anos Não demonstrou Surpresa No momento Em que foi detido Pela polícia civil Segundo a delegada Responsável O cara aconteceu Em Jundiaí A 80 quilômetros De São Paulo Rapaz Ajudando De macinava Os papéis Para liberar O corpo Da jovem Nego Crau nele Tão bonitinha Tão novinha E a terra Está comendo É isso daí Doutor Mercado Para A terra Está comendo Mesmo A terra Vai comer Todos nós Ora não Doutor Deixa eu ver Aqui CPGR Prorroga Forças Tarefa Da Lava Jato Do Paraná E no Rio de Janeiro Olha Estou te falando Aqui Fora estendida Até outubro De 2021 Ora não Correio Vão fazer 14 mil Demissões Vai ser privatizado Tem que privatizar O Correio Não está dando mais certo É greve Aqui É greve É greve Tudo quanto é lugar Não é assim Rapaz As coisas não são assim Eu não sei Se a produção Tem a foto Do nosso querido Nelson Soares Júnior Hoje ele está Um pouco ainda Se restabelecendo De um problema Que aconteceu Com ele 2010 Né Nelsinho Mas Deus vai lhe ajudar Olha eu vou lhe dar uma dica Vai lá nessa medicina integrativa Tá aí o Nelsinho Ó Ó meu querido e amado amigo goiano Hein Eita Nelsinho Lembra daquelas canções De Chitãozinho Chororó Fogão de lenha Lá 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 Fogão de lenha Né Eu vou lhe fazer uma visita Pra gente comer um churrasquinho No fogão de lenha E tá Goiano Gente boa Simone Um beijo no coração O filho Lucas É um médico Hoje Muito bem conceituado Da oftalmologia Né não E ele foi a goiano O Lucas Diz Não papai Vem pra cá Com a mãe E o Guilherme Ele botou uma mochila na costa Do Guilherme Valadão Que é da família Valadão Lá da Simone E se tocou pelo mundo afora Você sabia que esse menino Pode pegar o Guinness O filho dele Ele saiu daqui Tá com quase dois anos De bicicleta Foi parar de bicicleta No México Foi pra Nova Iorque E hoje aí Trabalha no mundo inteiro Como entregador Disso e daquilo Eita Mas é o mundo Que vai ensinar pra ele Porque minha mãe Viu Dizia o Nelsinho Dizia pra gente Filho é pro mundo Olha como é verdade Você tem uns filhos hoje E os filhos são pro mundo E dizia assim Tá pequenininho Não tá dando trabalho Tá sujando muita fralda Tá chorando de noite Isso não é trabalho Trabalho é quando cresce Que bota na cabeça Certas coisas E acaba fazendo Mas tá na hora Da gente sorrir Vamos sorrir Viva a vida Joga no ar Vamos lá Você tem que pedir opinião Pra ele Ele tem que dar opinião E você tem que ouvir Peraí só um pouquinho E daí Assim Funciona Vai funcionar as coisas Na sua casa É assim que funciona Os dois tem que falar Peraí só um pouquinho Deixa eu só terminar Os dois tem que falar E os dois tem que ouvir A mulher tem que parar Pra ouvir o marido Porque é importante A opinião dele na casa Porque ele é importante Só um pouquinho Deixa eu terminar É muito importante Essa parte do casamento Pra dar tudo certo E aí, Bilu Tá namorando? Tô nada, meu filho Tô solteira Poxa, pode deixar eu cuidar de você? Meu filho, até solteira Não é doente não Vintinho, cara de palma Ô, pô, Marquinhos É assim Pô, vou louquizar Não presta pra nada Não presta pra lavar Não presta pra passar Só presta pra comer Corre pra isso mesmo Que eu quero Não, meu filho É o seguinte Primeiro Você sente a grossura É Aí depois você bota a mão Se você gostar Aí você senta em cima Entendeu? É, Vintinho Que diabos eles são aí Vai falando sacanagem No meio da rua Tu é doido, né? Só que lá o que? Tô ensinando a mulher Como é que compra colchão Ah, é Pra cama lá de casa Caralho, Maré Vai, vai, vai Olha o cerão Olha o cerão Linha chileira Linha chileira Abraça, abraça Abraça, abraça Vai, vai, vai Que gesto lindo desse garoto Não é não, rapaz Que gesto Agora é essa da história Diz que Quem manda na tua casa Sempre o cara diz É a minha mulher Tu tem alguma dúvida aí? Aqui tem que ser Não, não mentindo Não tem jeito Eita, meu amigo A vida é por aí Olha Inscrições para o ProUni Fies em 2021 Abra em janeiro Diz o MEC Estudantes criticam O cronograma Para impedir o uso Da nota do Enem 2020 O Ministério da Educação Anunciou que estão previstas Para janeiro Abertura das inscrições Do programa Universidade para todo ProUni E o fundo de financiamento Fies Eu imagino Como é que não está Esse Fies, né? O Fies Ganha a bolsa Estuda Depois paga Do jeito que está aí Deus acima de tudo Jesus acima de todos Não é não? Olha, eu quero mandar um abraço Para todos vocês Que estão ligadinhos conosco aí Sabe aonde? É porque eu não quero Tem tanta coisa aqui Que eu até me esqueci O meu amigo Daniel Daniel Albuquerque Ele nos assiste lá em Recife Em Pernambuco Pernambuco Todos os dias está ligado Está aqui o Idelfonso Ligado com a gente É muita gente aqui ligada Está aqui o pessoal Da confraria Do Zé Walter Marcel Ligado com a gente A Andréia ligada com a gente Rapaz, é muito Graças a Deus A TV Guará Dos Pássaros Vermelhos Está cada vez mais Se avantajando, não é não? Sabe por quê? Porque nós fazemos Uma televisão Voltada para A informação Sem dar opinião própria Não vamos Estar aqui Dizer assim Eu penso isso Eu penso aquilo Porque às vezes Nem o que você pensa É a realidade O que sai daqui não é Antes de você Pensar Antes de você Deduzir Para você botar Para fora Raciocine Passe pelo cérebelo Vai para o cérebro Para você Botar para fora Porque muitas das vezes Por causa de uma vírgula Até você pode perder Você pode perder um grande negócio Cada de uma vírgula A mão colocada Principalmente Com uma informação Que às vezes vem de dentro de você E não é a informação que você deseja Por isso que eu vou deixar você Por isso que eu vou deixar você com música Como deixo todos os dias Aqui no nosso programa Muita música Muito amor Agradeço a Deus Você ter acordado hoje Ter visto o sol bonito Que ainda está espelhando Aqui no céu de São Luís E do Maranhão E está com vida Está tomando seu café Está almoçando Está jantando Os seus filhos estão felizes Estão com saúde Tem muita gente no leite dos hospitais Vamos orar por eles Tá bom? Para que eles saiam E sejam felizes Como vocês são Ligado no Zé Cirilo na TV Espero você amanhã Às seis da manhã Numa reprise gostosa Beijo do coração Tchau